Agora o bicho vai fechar! Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história de se fazer me desprez Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa barra, pode parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão! Não, não fez isso não! Tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego levei pela mão No bando récala eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Quem diz que criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bola te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu! Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de ruer na palma quebrar Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega o pega geral e também vai pegar você Vai, 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 vai Tá de bobeira Sobe, vai te pegar Sobe, vai te pegar Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar o corpo no chão Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assuntam o saco